Amigos, eu não sei se você já viu a notícia sobre o que aconteceu com o cantor J.A. Está saindo de todas as partes aí de notícias. O que aconteceu, que ele foi parar no hospital, está internado. E será que é castigo? O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso aqui. Todo mundo que acompanha a carreira do J.A. sabe da atual situação da qual ele está vivendo. Que saiu da presença de Jesus, agora se declara como ela, como mulher, está passando por algumas fases de transformação aí. Mas o que está acontecendo, vamos falar já já aqui, vocês vão ficar por dentro de tudo. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Sua presença aqui, como sempre, é um prazer enorme para mim. Fico feliz em te ter uma vez mais aqui, porque você alegra o meu dia. Já deixa o seu joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito e veja esse recadinho para você. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de R$100,00 a R$200,00 por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de R$30.000,00 na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso. Está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Pois bem, não esqueça de, se você deseja fazer aquela renda extra de R$5.000,00 a R$10.000,00 todos os meses, no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular. A melhor forma de você fazer isso, querido, é usando a sua internet. O Ed vai estar disponibilizando para você um mini curso gratuito agora. No primeiro comentário fixado aqui, você vai ver como fazer essa renda extra. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. J.A. Quem aqui não conhece o J.A.? Eu acredito que todos vocês que estão vendo esse vídeo estão vendo porque conhecem o J.A. e querem saber o que aconteceu com ele. Um jovem que tinha uma carreira promissora no meio gospel, no meio evangélico. Cresceu aí, fazendo sucesso no Brasil inteiro e até fora do país. O J.A. já estava sendo reconhecido. Só é que, posteriormente aí, ele se descobriu homossexual, se declarou, não se sentir como homem, mas sim uma mulher. E a partir daí, começou as cirurgias, começou as modificações no seu corpo. E hoje está cada vez mais afeminado, cada vez mais parecendo uma mulher. Recentemente viralizou notícias aí dele no hospital, vídeos dele no hospital aí. E muitas pessoas têm perguntado o que está acontecendo com ele, o que ele está fazendo no hospital, se ele foi internado, se ele está doente. Mas a notícia é bem mais simples do que nós imaginamos. O J.A. está no hospital, veja isso aí. Toda bagunçada, mas olha a minha visita. Doutor Rostan, sempre com filtro, né, doutor? É verdade. Fica bom, fica mais legal, fica bronzeada. Sim, bronzeada. Mas, gente, foi muito tranquila a cirurgia. Estou feliz a essa aqui. Já dá para ver a diferença, que a gente não tem mais a pontinha. O curativinho vai cair por alguns dias, mas está com dor? Nem. Estou com dor. Só estou aqui no filme. Já comi. Mas, obrigada. Ó, arrasou. E quando eu tirar o curativinho, acho que vai dar para vocês acompanharem. Uma noção melhor. Era só uma assinaturazinha, mas voltando a falar, então, eu já estava procrastinada dessa cirurgia há um tempo. E aí, apareceu na minha vida o doutor Rostan e toda a equipe. Eu estou muito grata por fazer essa cirurgia. E vocês sempre acompanhando aqui. Muito obrigada por todas as energias em cada passo que eu dou. Para vocês, uma cirurgia é muito simples. Acho que daqui a pouco já vou sair do hospital, né? Não vou nem precisar ficar no hospital. Muito simples mesmo. Mas estou muito feliz. Beijo. Já vou ficar deitandinha. Já está me dando um soninho. Eu vou fazer a retirada do pomo com o doutor Rostan. Eu fiz o último clipe agora e me incomodou um pouco, porque eu fui colocar uma gargantina. E aí, pressionou. E aí, eu já entrei em contato com o doutor Rostan. Acho que já está na hora de eu ir, né? Não, ainda não. Ainda não? Vou dar um visto. Já vou. Já estou exausta de tudo isso. Eu só queria ter o apoio da minha mãe. E eu já tenho. Então, para mim, isso era o mais importante, sabe? Em questão de, não é nem aceitação, mas realmente apoio. Então, esses fundamentalistas não me convencem, sabe? Em nome de Deus, eles não me convencem. Eu estou em paz na minha fé. E eu só queria falar para vocês o que está acontecendo. E dizer que eu não tenho medo de recomeçar quantas vezes for preciso. E eu estou muito grata pelo apoio de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu amo vocês. E vamos juntos conquistar muitas coisas mais. Eu acho que já estou dormindo aqui. Eu acho que isso aqui é para dormir. Beijo. Babies, passando aqui para falar com vocês. Então, eu já estou me preparando para a cirurgia. Sobre o meu Insta, o que aconteceu. Simplesmente, meu Instagram foi desativado. Vocês sabem que eu já estava com quase um milhão de seguidores. Foi desativado de forma totalmente injusta. Por conta de eu não ter recebido aviso prévio. E por todo o hate que eu tenho recebido há um bom tempo já. Não é de agora. E eles simplesmente agora, eles se organizaram, fizeram o grupo. Conseguiram desativar o meu Instagram por conta de inúmeras denúncias. Não sei se vocês sabem, mas quem faz toda essa questão de desativar conta, acredito que são robôs, né? É um sistema, não são humanos mesmo que fazem isso. É muito triste, muito mesmo, porque é o meu trabalho. Eu estou muito cansada de tudo isso que está acontecendo há muito tempo já. Pois bem, como você viu, ele está aí para fazer a retirada do seu gogó. Para ficar mais parecendo com uma mulher. Porque ele agora se sente como uma mulher, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Ele vive da forma que ele quer viver e eu não tenho nada a ver com isso. Só estou aqui noticiando isso, apesar de eu não achar certo, de eu não concordar mais a vida dele. Ele faz da vida dele o que ele bem entender. Eu só... A única coisa que eu acho é o seguinte. O caminho que ele está levando é um caminho que não pode ter arrependimento. É um caminho sem volta. Se um dia ele se arrepende de tudo que ele fez e quiser voltar à sua originalidade, eu acho que vai ser quase impossível ele retornar a ser, retroceder a ser o que ele era antes. Mas, enfim, cada um sabe da sua vida. Cada um julga saber o que é melhor para a sua vida. Só que o J.A. ainda é uma vida. Ainda é uma alma. Ou ela, como ele gosta de ser chamado de ela. Ela não é o gênero. Ela é o nome dele, entendeu? Fez essa mudança de nome aí. Ele ainda é uma vida. Ainda é uma alma. Não importa o que acontecer. A alma dele tem valor. A vida dele é preciosa diante aos olhos do Senhor. Que nós possamos orar por ele para que ele venha se arrepender. Antes de ser tarde demais. Mas se eu decidi viver assim, que Deus abençoe a vida dele. Que ele venha cair na real. Eu sei que Deus ama esse rapaz. Deus chamou ele para uma grande obra. Uma grande obra. Só que ele não está vendo isso. A beleza desse mundo, as riquezas desse mundo, as atratividades desse mundo, às vezes, cegam a pessoa. Basta nós ficarmos atentos aí. Contra as astutas astiladas do diabo. Mas é isso aí. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima.